Foi investido o valor aí aproximado de uma Royal Enfield Meteor, talvez até um pouco mais, tá? Pessoal, tudo bem? Flávio Dio da AICA Motos. Mais uma vez, gente, eu vim aqui falar com vocês a respeito de Royal Enfield, batida de pino, mapa de motor e por aí vai. E por que que eu tô aqui na nossa caminhonete, né? Mostrar aqui pra vocês a nossa caminhonete, uma C15 1973. Vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês um grande detalhe. Então, gente, essa nossa C15 aqui, a gente colocou a chamada FuelTech nela, tá? É esse sistema aqui, em síntese, a gente consegue fazer entre outras coisas com que o motor, ele fique flex, é. Ele se transformou de gasolina pra flex. E como é que funciona isso aqui, essa FuelTech, aqui o painel? Eu vou dar o start aqui pra vocês verem e já falamos a respeito. Aqui, só chegar aqui, deixa eu só desligar a luz. Pronto, vamos dar o start aqui. Então, aqui, gente, o que que aconteceu? Ele tá com a rotação alta do motor, ele inicia o motor com uma rotação mais alta. Ali, eu acho que vocês conseguem ver, temperatura do motor tá subindo, ó, 28.5. Quando ele chegar lá nos 70 graus, é que ele começa a ficar bom, então, né? Pressão do óleo ali do lado. Temperatura do ar. O tanque. A ignição onde ela tá se dando, né? E aqui, o MEP. Depois, quando ele começar a rodar, a esquentar, ele vai dar, inclusive, aqui, a porcentagem de etanol e a porcentagem, então, de gasolina. O que que acontece? Vou ali, então, no motor, mostrar ali pra vocês o motor, que vocês vão começar a entender um pouquinho mais de injeção eletrônica. E entender, inclusive, aí, o que que acontece com a injeção eletrônica e o mapa de motor das nossas Royal Enfield. Por que que precisa remarcar, inclusive, o que isso tudo resolve, né? Então, aqui, iluminei pra vocês. Vocês têm aqui o filtro de ar, a admissão de ar. Aqui, você tem a borboleta eletrônica. Aqui tem a chamada flauta, que é onde você tem ali, ó, os vitros injetores. São esses verdes aí, são os vitros injetores. Esse aqui, a gente tem, então, um doutor de admissão, vamos chamar assim, de autofluxo. E aqui, você vai ter diversos sensores. Por exemplo, o sensor da admissão de ar. O sensor da admissão de combustível. Os sensores da injeção de combustível. Sensor de temperatura de água. Aqui vocês têm as velas. Aqui as bobinas. E aí, lá, o motor de partida. E assim vai. E ali embaixo, não vai dar pra ver, porque ela está girando muito rápido. Mas do lado ali, vocês conseguem ver um sensor. O chamado sensor da roda fônica, tá? E o que que é a roda fônica? Agora, eu vou desligar aqui pra vocês. Pra gente conseguir falar melhor e vocês entenderem. Então, gente. Olha só aqui, ó. Sensor da roda fônica. Ou a roda fônica. É essa rodinha que vocês estão vendo. Ela toda dentada, tá? Essa é a roda fônica. E do lado, ali, ó. Você tem o sensor, né? E essa pecinha aqui. Você tem, então, o sensor da roda fônica, tá? Subiu aqui. Nosso escritório está um pouco bagunçado ainda. Mas vamos lá, né, gente? Vamos falar o que interessa, né? Vocês viram que eu mostrei aí o sensor da roda fônica. Mostrei aí pra vocês que existem uma série de sensores no motor. E o que que isso tem, afinal, a ver com o mapa de motor das Royal Enfields? O que que tem a ver com batida de pino? Qual é a relação que tem uma coisa e outra, afinal? Bom, gente. O que que acontece? Nessa caminhonete que eu mostrei pra vocês, foi investido o valor aí aproximado de uma Royal Enfield Meteor. Talvez até um pouco mais, tá? Ou seja, é um sistema muito delicado, é um sistema muito complexo, pra que você consiga, o motor consiga perceber a mistura ar-combustível, quanto de etanol tem, quanto de gasolina, quanto que tá sendo recebido de ar, quanto tá sendo injetado de combustível, qual a temperatura, a pressão do ar, a umidade, uma série de medições são feitas. Para quê? Para que o motor possa rodar o mais redondo possível. E isso depende de uma série de ajustes. Quando você vai fazer um ajuste de uma Fuel Tech, você perde alguns dias fazendo isso, para chegar no melhor ajuste. O que que acontece com as nossas Royal Enfield? Elas também têm um mapa de motor, elas têm tipo, vamos dizer assim, uma Fuel Techzinha, mas é uma coisa muito mais simples, com operação e com construção infinitamente mais barata. Por que que eu tô dizendo isso pra vocês? Ora, porque você não pode exigir de um mapa de motor desses, de uma injeção, os mesmos resultados que você tem, por exemplo, numa Fuel Tech. E onde entra a questão da batida de pino, onde é que entra a questão aí da pré-detonação, pra gente resolver de uma vez isso? Eu fiz um vídeo há uns dias passados, conversando com o pessoal sobre isso, e até teve o relato de um inscrito que disse, olha, a minha moto depois de eu fazer o remap, ela ficou muito boa, porém, nas subidas ela perdeu força, ela está grilando nas subidas. Eu tive, então, esse feedback aí do nosso inscrito, né? Ele disse que a moto dele não é mais a mesma. O que que acontece? Quando você mexe no mapa de motor, gente, invariavelmente, você vai ter dificuldades, você vai ter problemas, você vai ter variações no seu motor. Ah, então isso quer dizer que é um caso sem solução, a Royal Enfield and do Mal? Não, gente, o que acontece é que num carro, carros modernos, e quando eu falo carros modernos, são carros caros, como o Jeep, como o BMW, como o Audi, eles têm, sim, um computador de bordo, um computador do motor, muito mais sofisticado do que uma moto que nasceu pra ser barata, uma moto que nasceu pra ser bruta, como vocês bem sabem. Mas o que acontece é que as pessoas acostumadas com o carro, muitas vezes caros, ou pessoas que fazem a relação, pura e simplesmente, de uma moto com um carro, a produção de uma moto com a produção de um carro, esperam que uma moto não tenha nenhum defeito, nenhuma batida de pino, absolutamente nada. quando os seus próprios carros têm, e muitas vezes essas pessoas não percebem, porque estão dentro do carro, estão encerradas, estão mexendo no celular, estão ouvindo o rádio. Quando em cima de uma moto, você ouve muito melhor o motor. Talvez, esses problemas se passaria desapercebido, se a gente pudesse, por exemplo, botar um motor de uma moto dessas num carro. Claro, o carro duraria muito tempo com esse motor, talvez fizesse um barulhinho de grilo, uma coisa parecida, mas ninguém ia dar muita atenção a isso. Como é moto, a coisa já complica, a coisa já muda de figura. Outra coisa muito importante, é realmente a mistura de combustível. No caso da caminhonete, ali a gente tem a FuelTech, sempre medindo a quantidade de etanol, e a quantidade de gasolina. É claro, uma moto, como as nossas Royal Enfield, não são flex, não levam então etanol. Levam apenas gasolina. Ora, mas todo mundo sabe que as nossas gasolina, tem uma porcentagem também de etanol. E aliás, não é baixa, ela já está chegando aí, próximo de um terço da gasolina, acaba sendo álcool, ou como queira, etanol. E nenhum computador, como uma FuelTech, instalada a bordo, para que possa se verificar essa mistura. Ah, mas então, por que que em CG, por que que um motos como uma Factor 150, afinal, uma 150 não se percebe isso. Ora, se tratam de motos flex, e para isso, elas têm que ter um computador próprio, para medir essa mistura, e a possibilidade então, de uma batida de pino, numa moto dessas, é muito menor. Motor, naturalmente, vai se adaptar melhor ao combustível, e rodar melhor. Ok, muito papo furado, mas o que fazer afinal? A dica que eu sempre dou para todo mundo, é, abasteça sempre, impostos de confiança, impostos com bandeira boa. Antes de você, ir fazer, o remap da sua moto, e aqui uma dica muito importante, coloque gasolina de qualidade. Eu não estou falando, em gasolina aditivada, gasolina premium, não é nada disso, coloque gasolina comum, de um posto com bandeira, esse é o pulo do gato, coloque gasolina, vou repetir, de posto, com bandeira, gasolina confiável. Aí, quando for feito o remap, na sua moto, ela vai estar então, adaptada, a uma gasolina de qualidade. Tem muita gente aí, que bota nas suas Royal Enfield, querendo economizar, gasolina de péssima qualidade, em posto sem bandeira, e depois, vai reclamar, que a moto está grilando, que está isso, que está aquilo. Espero, que você aí, que segue o nosso canal, tenha entendido, esse vídeo, e não seja, uma, dessas pessoas, cri cri-crisentas, como a gente diz. Se você entendeu o vídeo, se gostou, já sabe, deixa o seu like, quiser seguir o nosso canal, a respeito da nossa caminhonete, lá, é a Truck Lifestyle, na Truck Lifestyle, nesse canal, a gente só fala de picape, só fala, de caminhões e caminhonetes, para quem gosta, um prato cheio. Então, se inscreve aqui, se inscreve lá, no Truck Lifestyle, também, deixa o nosso joinha, como a gente sempre acabar por aqui, nos vemos no próximo vídeo, e feito! Tchau!